Quero louvar e agradecer Porque você, Senhor, mostrou minha vida Agora eu sei o quanto o amo O quanto preciso de você Quero louvar e agradecer Porque você, Senhor, mostrou minha vida Agora eu sei o quanto o amo O quanto preciso de você Seguir seu andar por toda a vida Eu quero sentir seu calor, seu amor Pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilhas Seguir seu andar por toda a vida Eu quero sentir seu calor, seu amor Pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilhas Quero louvar e agradecer Porque você, Senhor, mostrou minha vida Agora eu sei o quanto o amo O quanto preciso de você Seguir seu andar por toda a vida Eu quero sentir seu calor, seu amor Pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilhas Seguir seu andar por toda a vida Seguir seu andar por toda a vida Eu quero sentir seu calor, seu amor Pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilhas Quero louvar e agradecer Porque você, Senhor, mostrou minha vida Agora eu sei o quanto o amo O quanto preciso de você Pararapá, pararapá Pararapá, parapá, parapá Pararapá, pararapá Pararapá, parapá Pararapá, parapá Quero louvar e agradecer Porque você, Senhor, mostrou minha vida Agora eu sei o quanto o amo O quanto preciso de você 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 O quanto preciso de você